é bom dia boa tarde boa noite pessoal e quem fala é forte br com vocês vou tá explicando que como é que faz com a unir duas partições eu tenho uma se colocar você tem uma partição no meio de kd e tenho a partição né ali minha que eu tô usando é de e para jogos são três partes de uma hd e uma outra no meio está vazia e uma outra posterior que estou usando para instalar os jogos da skin e tudo aí então pessoal vamos lá clicar aqui em iniciar aqui em computador você dá um botão direito mouse gerenciar para carregar aqui aqui gerenciar aqui vamos em gerenciador de disco aqui carregou todas as partições pessoal não esqueça que se tiver alguma coisa dentro da partição né vocês têm que copiar é fazer um backup aí posterior para não perder as coisas aqui como a minha tá vazia né na parte não tava ali então eu vou estar deletando ela então é assim essa aqui está cheia que eu tô usando e essa daqui que eu fiz né aí uma partição aí para fazer alguma coisa e por fim não caber fazendo então a gente vai estar diretando ela aí não é assim gente vai clicar nela vamos dar aqui é um excluir volume vai perguntar se você quer mesmo fazer isso sim excluir não aqui já tá excluída essa parte inteira aqui que a gente vai fazer vai vir nessa primeira agora é vai selecionar o se botão direito do mouse estender volume bem vindo assistental avançar ele vai falar que ele vai voltar aqui com os gigas que você tirou nessa partição avançar novamente concluir note que ficou com 292 e 87 eram duas partições aí de 146 quebradinhos cada isso vou tá vindo aqui no meu computador para mostrar para vocês ó aqui o computador e agora note que é a partição c203 gigas e agora aí tá com 341 ad não existe mais tá vendo ela juntou aqui com ac então pessoal é isso daí que a gente tinha para passar para vocês é um tutorialzinho rápido quem gostou aí se inscreva nosso canal ative o sininho deixa o like compartilha nas redes sociais sociais aí então aí pessoal valeu fui